Senhor Ministro da Saúde, uma segunda oportunidade ao Governo, explique-nos lá o que é que de facto está aqui o Senhor Ministro hoje a fazer. Se nos quis vir falar como prometido, desejado ou potencial Ministro das Finanças, pode aproveitar a oportunidade para esclarecer os portugueses se este Governo vai manter o seu compromisso de um corte de 4.700 milhões de euros nas funções sociais do Estado, se a carta assinada pelo Senhor Primeiro-Ministro Pedro Passos Coelho e entrega à Troika, mantém a validade com todos os cortes em todas as áreas sociais. Se vai falar com o Ministro da Saúde, e dado que o debate é sobre dívida pública e sustentabilidade dessa mesma dívida, eu propunho-lhe que falássemos sobre a insanidade política que tomou conta dos governantes e que conduziu à insustentável degradação política, que é a vossa responsabilidade. Insanidade política. Vítor Gaspar, nove meses depois, saiu de um Governo tendo a garantia que tinha deixado o país de rastros. Mais ao fundo, era difícil. Entretanto, o Senhor Primeiro-Ministro, porventura, com síndrome de abstinência de alguns amigos mais próximos e que se foram, escolhe para Ministra das Finanças uma pessoa mesmo muito próxima. O critério só pode ter sido isso porque colocar como Ministra das Finanças a Sra. Suop era de facto muitíssimo arriscado quando este Parlamento se responsabiliza por uma averiguação sobre esta matéria tão delicada para todos. entretanto, Paulo Portas faz este psicodrama que bem conhecemos, não fica no Governo, não tem condições para ficar no Governo, seria um ato de dissimulação, é politicamente insustentável e não é pessoalmente exigível, mas entretanto, coloca-se a hipótese de poder ser eventualmente o Vice-Primeiro-Ministro ou o Ministro da Economia. Explique-nos lá, Senhor Ministro, se tem alguma responsabilidade política e se quer falar em nome deste Governo o que é este corrupio de atos de insanidade, de irresponsabilidade que leva o país para o abismo e se há-se aqui algum remédio com o Ministro da Saúde. Porque na verdade, Senhor Ministro, o que nós sabemos hoje é que este Governo é um cadáver político. É um cadáver político que não assume as suas responsabilidades. E temos um Senhor Ministro que nem sequer quis vir discutir connosco e explicar aos portugueses, quer o pântano político em que temos o país mergulhado, quer as consequências tão graves das vossas políticas de austeridade que conduzem apenas ao autoritarismo e à degradação da política nas vossas mãos. Pode ainda ter uma segunda oportunidade, Senhor Ministro, não sei se quer aproveitar para lhe responder. Obrigado. 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 Obrigado.